Oi, tudo bem amiga? Hoje eu estou brincando num parquinho. Você também amiga. Eu posso brincar com você? Claro que pode. Então vem comigo. Chegamos amiga. Filha, olha só o que eu trouxe para você filha. As letrinhas. Olha só. São dois jogos de letrinha. Mostra para cá. São dois jogos de letrinhas. E a gente vai fazer o seguinte. Nós vamos separar as letras. As vogais. A gente vai colocar aqui. Vamos abrir? As vogais. A, E, I, O, U. Os números e símbolos a gente vai colocar aqui. E o que sobrar, que são as consoantes, a gente vai colocar nessa maior, ok? Vamos então abrir? Então vamos. Filha, vamos tirar primeiro as vogais. Vamos. Tira a vogal A. Cadê a vogal A? E esse A não quer sair, não? Isso. Muito bem. Bota a vogal A aqui. Isso. Agora, pega a vogal da outra. Isso. Essa é a vogal A. Mostra aqui para a galerinha. Como é que é a vogal A? O A. Isso. Vogal A. Muito bem. Agora vamos pegar a vogal E. Cadê a vogal E? A vogal E está aqui. Isso. Força aí. A vogal pulou. A vogal E. Mostra para os amiguinhos a vogal E. Mostra em pé. Ela está de cabeça para baixo. Isso. Isso. A vogal E. Agora vamos pegar a outra vogal E. Isso. Põe aí. Põe aí. Agora do outro jogo. Pega a vogal E daí. Isso, filha. Muito bem. Vogal E. Mostra para os amiguinhos. Essa é a vogal E. Agora a vogal E. I. Ixi. Não vai dar certo. Com força. Bota a força aí, Daniela. A mamãe vai até lá. A mamãe vai até aqui. Tu faz assim, ó. Isso. Agora o outro I. Isso. Agora o outro I. Aqui, ó. Isso. Pai. Não, é o I. Pega só o I. O I. Girou o K, pai. É. Pega o I. Muito bem. Agora o O. Cadê a letrinha O aí? Essa vogal O. O. Cadê a vogal O? Mostra para a galerinha. Aí. Muito bem. Muito bem. O O. Agora eu pego o outro O. Isso. Com força. Eita. Tu não tomou nesse K hoje, não? Pera aí, Daniela. A vogal O. Ai. Ih, caiu o F. Não, deixa o F aqui. O F vai depois. Mostra o O. Aí. A vogal O. Ó. Pega, pega lá a vogal I. A gente não mostrou a vogal I pros coleguinhas. Bota em pézinha a vogal I. Eita. A gente segurou de um jeito. Isso. Isso. Essa é a vogal I. Agora ficou faltando a vogal U. Cadê a vogal U? Tem certeza que tu pegou? É, tu pegou a vogal errada, Daniela. Quer dizer, a consoante. Pera aí. Vamos, volta aqui, ó. U. Ai, 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 ai. Vai, pega o VU. Mostra o VU pra galerinha. Aí, a vogal U. Pera aí. Bota assim, retinho. Vogal U. Eu. Vogal U. Bota lá. Vogal U. Agora o U do outro. Cadê o U da outra? Aqui é o U. Vogal U. Aí. Mostra pra galerinha. Vogal U. Muito bem. Agora a gente vai separar todos os números e símbolos. Oh, oh. É aqui? Isso. Os números e símbolos a gente vai colocar ali. Muito bem. Muito bem. Já separamos os números e os símbolos. Agora vamos botar ali no outro compartimento, né? Isso. Cuidado pra não cair onde estão as vogais. Isso. Então aí todos os números, os símbolos de mais, de menos, multiplicação, divisão. Tem até pontuação de interrogação. Tem sinal de maior e menor. Isso, filha. O outro direitinho, ó. Ficou o número quatro ali. Quatro, três. Ih, o Lúcio tá fugindo. Muito bem. Agora o que sobrou são as consoantes. Ó, gente, nós já colocamos as vogais, colocamos as letras e símbolos. Só que sobrou tudo. É, coube tudo. E agora ali, ó, no outro compartimento maior, a gente vai botar todas as consoantes dos dois jogos de letras, né? Muito bem. Então vamos lá. Muito bem, filha. Agora ficaram só as consoantes, né? Pega com cuidado pra não misturar com os outros. Isso. Agora a gente tá pegando todas as consoantes e botando ali. Muito bem. Agora a gente vai poder ensinar pros amiguinhos as letrinhas, os números e também as sílabas, né? Quando juntam uma vogal com uma consoante aí faz uma sílaba. Vamos começar pelas vogais? Muito bem. Então vamos ver. Primeiro as vogais. A, E, I, O, U. Pega a vogal A e mostra pros amiguinhos. Vogal A. Muito bem. Agora pega a vogal E. Bota o contrário, filha, que a câmera tá focalizando no inverso. Deixa eu ver aqui. Isso. Piquinho. Ó, a vogal E. Agora pega a vogal I, filha. A vogal I. Muito bem. Olha aí a vogal I. Agora a vogal O. Cadê a vogal O? Deixa eu ver. Muito bem. A vogal O. Agora a vogal U. Cadê a vogal U? Muito bem. Peraí, os amiguinhos não viram. Dá aqui. A vogal U. Peraí que tá focando. A câmera tá focalizando. Focando aqui. Vogal U. Muito bem. Então já aprendemos as vogais. A, E, I, O, U. Certo? Agora vamos ver as consoantes. Vamos pegar a letra B de bola aqui, onde estão as consoantes. Tenta achar a letra B de bola. Muito bem. Deixa eu mostrar pros amiguinhos a letra B de bola. Olha só. Agora vamos formar as sílabas com a letra B. Formamos aqui a letra B com A, que faz Bá. Bá de Bahia. Bá de bala. Muito bem. Agora, filha, pega a vogal E. Isso aí. Bota aqui o E do lado aqui. Isso. Muito bem. Agora, B com E faz B. B. B de beleza. B de bebê. Agora, Daniela, pega a vogal I. Isso. Bota aí a vogal I. B com I faz B. B de B de biscoito. Agora, Daniela, pega a vogal O. Isso. Bota a vogal O aí. Isso. Deixa eu ajeitar pros amiguinhos. B com O faz Bó. Bó de boca. Bó de bola. Agora, Daniela, vai pegar a vogal U. Muito bem. B com U faz Bú. Bú de burro. Bú de bússola. Bú. Hoje nós aprendemos as sílabas com a letra B. Amiguinhos, se vocês querem aprender as outras sílabas, deixa aí nos comentários, que a gente faz todas as sílabas. Qual é a próxima sílula que você quer aprender? Deixa bem abaixo aí nos comentários. Vamos despedir dos coleguinhas pra gente continuar brincando. Tchau, galerinha. Até todos os vídeos. Até os próximos vídeos, galerinha. Um beijão no coração de vocês. Tchau. Tchau. Tchau.